No vídeo de hoje pessoal a gente vai falar sobre a televisão S95B da Samsung uma televisão de tecnologia OLED que talvez seja a melhor televisão desse ano de 2022 especialmente para o público gamer. E no vídeo de hoje a gente vai ver o motivo dela talvez ser uma das melhores televisão desse ano especialmente para o público gamer, mas eu acho que vale a pena já reforçar nesse começo do vídeo pessoal que essa televisão OLED S95B da Samsung já foi lançada em outros países mas pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo a televisão ainda não foi lançada aqui no Brasil então infelizmente a gente ainda não teve a possibilidade de testar ela pessoalmente. A gente até chegou a perguntar para a Samsung Brasil se eles estão pretendendo se vão lançar a televisão aqui no Brasil só que infelizmente eles enrolaram ali na resposta que deram para a gente acabaram não confirmando e nem negando de qualquer forma daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e sobre a resposta da Samsung para a gente. De qualquer forma pessoal mesmo essa televisão ainda não tendo sido lançada aqui no Brasil eu já vi a opinião de várias pessoas que compraram a televisão e já testaram fora do Brasil e eu pessoalmente fiquei bem animado com o que eu vi. Mas antes vale dizer pessoal que a televisão que está aqui atrás de mim é a televisão OLED da LG OLED C1 da LG mas nesse vídeo aqui ela está aqui atrás de mim mais para enfeite mesmo afinal de contas o foco desse vídeo vai ser a OLED da Samsung. Mas então pessoal como eu falei a gente ainda não teve a possibilidade de testar a televisão OLED da Samsung pessoalmente entretanto ela já lançou lá fora e eu vi a opinião de várias pessoas que tiveram a possibilidade de comprar e testar a televisão e como eu falei eu fiquei bem animado ali bem curioso para testar a televisão especialmente depois que eu vi o depoimento de alguma dessas pessoas que compraram a televisão e já estão utilizando elas. Só para vocês terem noção eu vi a opinião de algumas pessoas que compraram a televisão falando que a S95B da Samsung é sem sombra de dúvidas muito melhor se comparado às televisões OLED da LG e teve pelo menos ali duas pessoas que chegaram a falar que a televisão OLED da Samsung era tão melhor que chegava ali a destruir as televisões OLED da LG. Eu também vi outras pessoas falando que a televisão OLED da Samsung pelo menos na opinião lá do pessoal que testou falando que a televisão OLED da Samsung é possivelmente a maior evolução que a gente teve ali em termos de qualidade de imagem no mercado de televisões aí nos últimos cinco anos o que também é uma coisa que me deixa bastante aí curioso para testar a televisão. E obviamente pessoal que esse tipo de relato pode parecer assim um relato bem exagerado especialmente esse tipo de coisa de falar que a televisão OLED da Samsung é tão melhor que chega a destruir as televisões da LG. Sim, eu sei que parece ser exagerado e talvez até mesmo seja. De qualquer forma o fato de alguém pegar essa televisão, testar ela e ter assim digamos a confiança de falar algo desse tipo pelo menos para mim de fato me deixa ali bem empolgado e curioso para testar a televisão OLED da Samsung para ver se de fato isso faz algum sentido ou se é exagero de algumas pessoas que ficaram muito empolgadas aí com a televisão. Mas o que que essa televisão tem ali de tão incrível que pode fazer algumas pessoas falarem coisas desse tipo falar que ela é super incrível a ponto ali de destruir a concorrência. Pelo que eu vi a maior diferença ou pelo menos o que o pessoal estava mais destacando na hora de elogiar a TV OLED da Samsung é elogiando o brilho do HDR da televisão falando que isso dava um destaque muito bom para a imagem e para as cores e um destaque bem acima do que as televisões OLED da LG conseguem fazer, por exemplo. Então esse foi o ponto que eu vi o pessoal mais elogiando e esse destaque seria algo ali que iria impactar ainda mais o conteúdo com jogos de videogame. Só para efeito de comparação em testes que foram feitos em sites estrangeiros a televisão S95B da Samsung no modo game conseguiu atingir picos de brilho ali de HDR superiores a 1000 nits, marcando ali exatamente para ser mais preciso 1023 nits. E só para a gente ter uma ideia e também fazer aqui uma rápida comparação a televisão OLED C2 da LG que é a televisão sucessora da televisão OLED C1 que está aqui atrás de mim exatamente no mesmo teste conseguiu ali um pico de brilho de 795 ou seja, mostrando de fato que a televisão OLED da Samsung conseguiu ali uma margem bem acima se comparado ao OLED C2 da LG. E nesse mesmo teste se a gente pegar, por exemplo, agora a televisão mais top de todas OLED da LG que é a OLED G2, nesse mesmo teste ela conseguiu ali um pico de brilho de 915 que já é bem mais próximo ali perto da televisão OLED da Samsung só que ainda assim abaixo se comparado à TV OLED S95B da Samsung. Então como a gente pode ver pessoal, quando a gente analisa os números em si realmente ele faz algum sentido, o pessoal lá fora está bem animado em relação ao HDR afinal de contas a sensação visual que esse pessoal teve lá fora era de que é melhor e de fato os números mostram que a televisão OLED da Samsung consegue alcançar um pico de brilho ali no HDR superior às televisões OLED da LG atuais. E essas medições que a gente acabou de dar para vocês, a gente tirou de um site de fora do Brasil que se chama Rtings, que costuma fazer esse tipo de cálculo então aqui só para avisar para dar ali os créditos para eles. E só para a gente ter uma ideia pessoal de como isso talvez impacta ali na qualidade de imagem da televisão OLED da Samsung, nessa imagem que vocês estão vendo agora por exemplo na imagem de baixo é a televisão OLED C1 da LG, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim e na televisão de cima a gente tem a TV mini LED QLED da Samsung, modelo QM85A e a gente consegue ver nessa imagem que existe uma diferença de brilho bem grande entre as duas televisões com uma vantagem bem grande para a televisão QLED da Samsung. E se a gente for usar como base os dados que a gente falou anteriormente ali do brilho do HDR a televisão S95B da Samsung ficaria no meio dessas duas televisões pelo menos em termos de brilho de HDR, ou seja, teria um brilho superior se comparado ao OLED C1 que vocês estão vendo mas possivelmente ainda um pouco abaixo se comparado à televisão QN85A da Samsung. E além da OLED da Samsung ter um brilho superior se comparado ao OLED C1 das imagens que vocês estão vendo além disso a OLED da Samsung também deve ter uma gama de cor e uma fidelidade maior de cores se comparado a essas duas televisões da imagem que a gente está ilustrando para vocês então pelo menos a minha expectativa é que no contexto geral em termos de qualidade de imagem quando a gente olha em um todo eu pelo menos tenho a expectativa que a televisão OLED da Samsung seja superior a essas duas televisões que vocês estão vendo nas imagens e essas duas televisões já fazem um trabalho muito bom e só de pensar que talvez a OLED da Samsung consiga ser melhor que essas olhando ali para a imagem ao vivo me deixa bastante empolgado então realmente eu estou bem curioso para testar essa TV e obviamente que também existem outras coisas para a gente falar em relação à televisão OLED se a gente quisesse sobre a OLED da Samsung pegando como base a opinião do pessoal lá fora tanto outras coisas positivas quanto outras coisas negativas digamos assim por exemplo em termos de coisas que poderiam ser melhor se a gente se basear na opinião do pessoal lá fora eu vi algumas pessoas falando do fato que a televisão OLED da Samsung quando a gente assiste em um local iluminado a forma como a televisão reage ao reflexo faz com que a imagem às vezes apareça meio rosada digamos assim essa é uma questão que eu vi algumas pessoas pontuando lá fora também vi algumas outras pessoas falando que levando em conta que é uma televisão super top de linha da Samsung que o sistema operacional poderia ser ali um sistema mais rápido então tem outras coisas que a gente poderia mencionar aqui sobre essa televisão tomando como base o que o pessoal está achando lá fora mas de qualquer forma pessoal pelo menos aqui para o Brasil eu acho que a grande questão principal é essa televisão vai ou não vai ser lançada aqui no Brasil esse ano como eu falei no comecinho do vídeo a gente já perguntou isso para a Samsung a gente perguntou diretamente pelas redes sociais mesmo alguns meses atrás a gente perguntou duas vezes para a Samsung e a resposta que a Samsung nos deu era basicamente o seguinte fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para qualquer novidades e quando eles deram essas respostas para a gente pelo menos a sensação que eles deram para a gente a gente falando fica aí de olho nas nossas redes sociais era como se a gente vai lançar então fica de olho pelo menos essa foi a sensação que eu tive com essas respostas que eles deram para a gente entretanto as semanas foram passando e passando e passando e nada da televisão ser lançada então a gente perguntou uma terceira vez para a Samsung e a resposta que eles deram já foi uma resposta ali um pouco mais desanimadora eles falaram para a gente que pelo menos no momento atual não teria nenhuma outra televisão prevista pelo menos para eles lançarem nesse momento que vamos combinar que é uma resposta um pouco desanimadora para quem estava esperando ali o lançamento dessa televisão e uma outra coisa que eu acho interessante a gente já falar nesse vídeo aqui é que a loja Amazon Brasil a loja oficial aqui do Brasil já tem uma página dessa televisão que foi criada ali mais ou menos dois meses atrás o que na época deixou a gente bastante animado afinal de contas a Amazon é uma loja bem grande e o fato deles terem criado uma página com os textos escritos em português tudo certinho era um bom indicativo que a televisão seria sim lançada esse ano aqui no Brasil de qualquer forma como eu falei isso foi mais ou menos dois meses atrás e o tempo foi passando e a televisão ainda não apareceu para ser vendida lá o site ainda está lá público o link está público ainda com a televisão aparecendo só que está fora de estoque inclusive a gente vai deixar o link aqui embaixo no tempo da descrição quem sabe no momento em que você estiver vendo a televisão tenha aparecido em estoque não sei de qualquer forma vocês podem conferir olhando o link aqui de baixo de qualquer forma como o site está lá há dois meses e ainda não apareceu nada eu fico meio desconfiado sabe especialmente pelo fato de que lá no site apesar do site estar em português tudo certinho tem algumas fotos e as fotos em si ainda não foram traduzidas sabe então eu fico ainda um pouco desconfiado em relação a isso mas no final das contas pessoal se essa televisão chegar aqui no Brasil com certeza a gente vai trazer vídeos aqui no canal então se você é novo por aqui não esqueça aí de estar se inscrevendo porque se ela chegar a gente vai trazer vídeo e vai trazer também comparações com as outras televisões como por exemplo as novas televisões OLED aí da LG eu estou pessoalmente bem curioso para fazer esse tipo de vídeo então vamos torcer para a televisão de fato lançar aqui no Brasil e também lembrando que se ela lançar aqui no Brasil se ela for lançada oficialmente especialmente quando tiver bons descontos a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo oficial do WhatsApp e do Telegram se você ainda não faz parte o link vai estar aqui embaixo é de graça para entrar diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos especialmente de televisões e como eu falei é de graça para entrar o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição então esperamos vocês lá e uma outra coisa também é a seguinte né pessoal eu sei que se essa televisão for lançada aqui no Brasil provavelmente vai vir com preço extremamente caro ontem eu olhei num site estrangeiro lá dos Estados Unidos e fazendo uma conversão direta do dólar para real a televisão estava sendo vendida mais ou menos ali a 11.700 reais que sim eu sei é um preço bem caro de qualquer forma se a Samsung conseguir trazer essa televisão aqui para o Brasil por um preço um pouco mais barato que isso e sim eles poderiam conseguir fazer talvez ali custando sei lá uns 9.999 ou quem sabe até um pouco a menos pelo menos lá em períodos de promoção mesmo que ainda seja um preço bem caro para a maior parte do público ainda assim eu acho que seria um preço bem interessante porque se essa televisão de fato se provasse a melhor televisão gamer de 2022 mesmo que ela custe caro eu tenho certeza que muitas pessoas ali ainda assim ficariam interessadas na televisão obviamente que eles também não podem exagerar no preço e colocar coisas muito acima de 10 mil reais sabe eu acho que o ideal aqui para o mercado brasileiro era se eles conseguissem trazer pelo menos abaixo aí dos 10 mil reais mas enfim pessoal agora quero saber a opinião de vocês o que acharam do vídeo gostaram não gostaram e também qual é a expectativa de vocês para essa televisão e se ela for lançada aqui no Brasil vocês pretendem comprar dependendo do preço que ela for custar aqui no Brasil enfim coloca a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários e lembrando pessoal o apoio de vocês é extremamente importante para estar apoiando a gente contamos muito aí com o apoio de vocês então de forma mais geral é isso valeu falou e até a próxima tchau 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 tchau